Olá pessoal, seja bem-vindo mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Léa Cruz e hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como é que eu corto o meu cabelo, hoje eu vou tentar fazer um corte de chanel de bico, cabelo cacheado, bora ver se vai dar certo, espero que não dê merda, ele já está lavado, já está desembaraçado, vou desembaraçar ele, como é que ele está? Vai ser bem facilzinho, já está dividido aqui no meio, já dividi ele, e vamos só agora terminar de repartir aqui, eu viro o celular para ficar melhor para golar, e eu talvez eu fique olhando assim, que eu estava também olhando para o espelho para poder ver melhor, tá? Prontinho, já está partido aqui no meio, só vou só dividir essa parte aqui, até a orelha. Vou prender essa parte Agora vou prender aqui direitinho e vou prender essa parte aqui de trás Deixa bem rentezinho mesmo, tá? Agora vou prender com a xuxinha, uma liguinha que você tiver, bem rente aqui no pé do cabelo, já aperto bem apertado. Amarra bem Prontinho E vou vim com a xuxinha, colocando onde eu quero que eu vou cortar Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui assim Porque eu tenho que lembrar que meu cabelo é cacheado, né? Então ele tem um fator encolhimento Então vou colocar mais ou menos isso aqui Se eu achar que está muito comprido, depois eu corto de novo mais um pouco Mas por enquanto eu vou devagar Pronto Pronto, já amarrei e aqui que eu vou cortar Deixa eu ver esse tantinho aqui Se amarra bem E só vem com a tesoura agora Ai, que frio na barriga Agora lá Eu vou só seguir agora essa ponta aqui, essa última E fazer assim, só no retinho Fazer uma descida, né? Tchau Não sei se eu corto mais um pouco atrás. Pessoal, eu amarrei novamente o cabelo, dividi e vou parar só mais um pouquinho aqui atrás. Pouca coisa. Deu vontade, eu parar mais um pouquinho. Tchau, tchau. Vou dar só umas camadinhas aqui atrás rapidinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.